Olá, meu desabafo de hoje é sobre mulher vs homem. Eu estou cansada de ver vídeos falando sobre relacionamento. É uma coisa tão simples, eles conseguem fazer 50 vídeos falando da mesma coisa. Vou começar a falar sobre conceito homem, que é super simples. Todo homem diz, eu sou diferente, eu te amo. Homem é conquista. Uma vez que ele te conquistou, acabou. O negócio é só lá embaixo, tá entendendo? Vou falar melhor porque tem menina ingênua. O negócio é só sexo, tá entendendo? Bárbara, você não entende, ele disse que me ama, isso é verdade. Aham, hum, tá bom. O mais legal é quando um homem começa a dar em cima de uma mulher. Aparecem milhões de homens juntos. Parece que a menina é uma cadela e tá no cio. E aí ela vai escolher qual ela quer. Quando ela escolhe um, esse que saiu vetorioso, nossa, exibe ela igual um troféu. Aí, mano, peguei, hein? Nossa, é minha. Agora vou dar o grande final. Fatality. É óbvio que essa paixão aí vai durar uma ou duas semanas, no máximo. Para homem, mulher é só um objeto. Fica aí, cala a boca, não pensa, não fala e mostra seu corpo. E ainda, para enfatizar, muitos clipes de rappers mostram isso. Muitas mulheres ficam lá, seminua, na frente, mostrando o corpo. Ou seja, eu sou um objeto. O machismo tá aí e ainda para ajudar, milhares de meninas idolatram esse tipo de clipe. Portanto, o homem só é conquista e sexo. Pronto, só isso, tão simples. A gente que ama encher bolinha, o problema é que é só isso. É só isso, acabou. É conquista, conseguiu. Pronto, é só sexo, acabou. Viu como falar de homem é tão simples? Agora é a mulher. 85% das mulheres vivem naquele mundinho Disney. Em que o príncipe rico, lindo e inteligente vai virar até ela e pedir ela em casamento. Eles vão ter dois filhinhos e morar no castelo. Tem imaginação mais fértil que essa? É por isso que o filme Crepúsculo fez tanto sucesso. A mulher ali não significa nada. Ela só é um buraco em que qualquer mulher do mundo inteiro podia se colocar e imaginar um vampirinho ou um lobinho. Aí você vai me perguntar, por que o vampiro? Simples de responder. O cara é rico, inteligente, romântico e tem um ar de mistério que faz 85% de todas as mulheres do planeta se delirarem por ele. Ele não é lindo, mas a junção de todas essas qualidades faz com que ele fique o cara mais lindo do planeta. É por isso que Crepúsculo fez tanto sucesso. O problema é que nesses 85% das mulheres, 50% gostam do vampirinho, mas 35% vão gostar do lobinho. Simples de responder. Tem mulher que não se atrai para homens parados. Elas se atraem para homens que é bom em pegada. Ou seja, que atacam elas e blá 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 blá. Como o intuito da escritora era vender, ela despertou a ilusão em 85% das mulheradas. É por isso que o Crepúsculo fez sucesso. Se você que é homem tem as 5 características procuradas por 85% das mulheres, você é foda. Para 85%, óbvio. O problema é que ainda restam 15%. Dos 15, 10% são lésbicas e 5% é igualzinha a mim. Normalmente esses 5% que é igualzinha a mim gostam dos meus vídeos e não ficam dando uma de menininha. É sim ou não. Resumindo, saiu o livro. Homens são de Marte, mulheres são de Vênus. Mas para mim, homens são de Plutão e mulheres são de Mercúrio. As lésbicas são de Neturno e eu e 5% são de Saturno. Enfim, existe sim essa diferença entre homem e mulher, mas nenhum vive sem o outro. A não ser que seja lésbica, assexuada ou gay. Bom, se você gostou do meu vídeo, favorite o vídeo para abrir os olhos dessas menininhas aí. Se inscreva aqui em cima e clique em gostei aqui embaixo. E muito obrigada por ter assistido o meu vídeo. Uma dica que eu quero dar para os 85%, porque os outros 5 já sabem. Quando um homem chega a você e fala... Bárbara, eu te amo. Você diz... Ah, eu também me amo. Fatality. 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 Fatality.